Então galera, eu terminei aqui o desenho do Goku igual eu tinha postado lá no meu Facebook, né? Pra quem me adicionou viu que eu fiz lá um comentário e também viu que eu postei lá, né? Que eu tava desenhando o Goku. Então galera, depois que eu terminar aqui eu vou tá postando a imagem lá pra vocês verem. Vou postar na minha página no Face, se você ainda não tem a minha página, curta ela. O link vai tá abaixo do vídeo e também você pode ver através do DeviantArt, que eu tenho uma conta lá, que é uma comunidade virtual para artistas, né? Então esse desenho aqui eu não fiz em vídeo, mas eu fiz ele pessoalmente, tudo bem? Bom, eu vou tá assinando esse desenho aqui pra colocar lá. E você deve tá achando que eu fiz esse vídeo apenas pra mostrar o desenho que eu fiz, mas não foi apenas pra isso. Eu vou tá passando aqui uma mensagem que é muito importante. Se você ainda não se inscreveu no meu outro canal, eu peço que se inscreva, tudo bem? Porque eu tô postando lá os vídeos, né? Tutoriais de anatomia, algumas outras técnicas aí, tudo bem? Eu vou tá postando lá, então. Então, peço que você se inscreva lá e assista os próximos vídeos.